Estou por aqui na pirâmide do Parque do Povo, onde se apresentam muitas quadrilhas, muitas bandas de forró daqui de Campina Grande e se apresentando agora a quadrilha do bairro de Acatengueira, do Instituto Bem Me Quer. Vamos lá, acompanhar! Agradeço a oportunidade, agradeço ao Bem Me Quer por ter instalado a nossa quadrilha. Obrigada! Foi, é muito bom! Agradeço a todos o Bem Me Quer, obrigada! São 23 anos, a gente começou lá atrás, era bem tradicional, a gente levava para a rua, já teve até casamento matuto na carroça de burro e aí com o passar dos anos a gente estilizou. Muito bem! Você está apresentando aqui no Parque do Povo, ontem foi o dia lá na Acatengueira, né? Isso! Todos os anos a gente faz o arraial lá no bairro, inclusive nós somos a única quadrilha de escola que fomos campeã do Festival de Quadrilhas Juninas Infantis aqui em Campina Grande. E aí, gostaram de se apresentar aqui no Parque do Povo, na Pirâmica? Adoramos! Foi muito divertido, adorei dançar! Foi bom, Cauã? Eu amei, foi muito divertido, adorei! Ensayaram muito para estar aqui hoje? Sim, ensaiamos muito! O que mais gostou aqui de se apresentar? Gostei de todo mundo, gostei da parte, da dança, de tudo! De tudo também, de dançar, de tudo! Vou dançar um tadinho com ela então, dança vocês dois, dançando, balancei! 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 Segue o passeio! Muito bem! Segue o passeio! Música A Maria Menina com bate de fogo Música Olha o vestido das noivas Música 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 Música